Você vem e vai Saber um pouco mais O que tem de bom em mim Dito ou garantia que o amor não falta Deixa o medo no passado Se algum caso deu errado Se o seu mundo desabase, agarra em mim Esqueça o ontem, sou o seu futuro agora Vem correndo, vem, não demora Seu beijo eu sei que me adora E o meu ama você Ele ama você Se o seu mundo desabase, agarra em mim Esqueça o ontem, sou o seu futuro agora Vem correndo, vem, não demora Seu beijo eu sei que me adora E o meu ama você Ele ama você Você vem e vai Que dia você vai ficar E saber um pouco mais O que tem de bom em mim Dito ou garantia que o amor não falta Deixa o medo no passado Se algum caso deu errado Se algum caso deu errado Se o seu mundo desabase, agarra em mim Esquece o ontem, sou o seu futuro agora Vem correndo, vem, não demora Vem correndo, vem, não demora Seu beijo eu sei que me adora E o meu ama você Ele ama você Se seu mundo desabase, agarra em mim Esquece o ontem, sou o seu futuro agora Vem correndo, vem, não demora Seu beijo eu sei que me adora E o meu ama você Ele ama você Você vem e vai